Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo de notícias. De acordo com o site de informações TV Foco, o cantor Tiaguinho, surgiu nas suas redes sociais nesta última quarta-feira, para lamentar a grande perda de um parente querido que faleceu recentemente, e escreveu uma bela homenagem, ao declarar luto pelo terrível acontecimento. No seu perfil oficial no Instagram, Tiaguinho compartilhou uma foto em homenagem ao seu tio Júnior. O cantor aproveitou um espaço da imagem, para escrever suas últimas palavras para o tio. Abre aspas. Tio Júnior, só a gente sabe quanto o senhor lutou, chegou a hora de descansar no céu, te amo, Deus te receba de braços abertos, força para toda a nossa família. Desabafou Tiaguinho, repleto de tristeza. Nossos sentimentos ao Tiaguinho, e toda a sua família.